Eu quero agradecer a cada um dos jogadores que se dedicaram, que vieram mais cidades longínquas do Sul, do Sudeste, do Nordeste que vieram com um único compromisso, com um único objetivo de fazer um descartado, fazer um jogo mas um jogo totalmente aqui, venciente do jogo, com um objetivo de regressão Muito obrigado, eu tenho certeza de tudo que Deus está vendo, cada um de vocês está fazendo E isso que vocês estão fazendo, na cidade de Caxias, não tem dúvidas Porque todos que aqui vieram, vieram com esse objetivo, sem recurso de vencer Que vai vencer e vai assaltar tudo isso, vieram só com compromisso da humildade, da humanização que cada um tem Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa abençoar